Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Parece que vocês estão gostando da série de Tier List. Hoje eu trago pra vocês uma discussão sobre os rifles de atirador e rifles de precisão do jogo. Bom, com a entrada da SPR 208, que inclusive não está aqui na lista, a gente vai fazer uma menção honrosa, os rifles de precisão entraram mais no jogo, eram somente representados pela Kar98, que não é uma unanimidade, né? Tem gente que gosta muito da Kar, mas poderiam os rifles de precisão ser um pouco mais interessantes caso tivessem um pouco menos de flint, caso eles pudessem trocar um pouco mais a média distância com um rifle de assalto, enfim, como se você pudesse realmente usar como rifle de assalto, como se fosse uma EBR, como se fosse uma SKS e a sua mira não ficasse quicando loucamente. Mas vamos lá! Então, começando com a Kar98, vale lembrar que nenhum rifle de sniper é meta, né? Então, o Tier God aqui, que geralmente a gente usa pra designar uma arma que está no metagame, ele vai ficar vazio. Já adianto isso pra vocês, porque não existe nenhum loadout, nenhum profissional, nenhuma situação em que um jogador jogando sério, competitivamente, correndo atrás de dinheiro, vai usar um loadout com sniper. Somente pra quem gosta, então eu vou deixar o Rifle God, o Tier God ali vazio, mas ele existe, tá? Era ocupado pela SPR antes do nerf, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar lá. Bom, Kar98 entra como uma boa arma. O grande downside da Kar98 é que quando você coloca um scope de sniper, quando você coloca a luneta de sniper nela, ela passa de uma arma que tem carregador, que você consegue colocar as cinco balas de uma vez na recarga, pra uma arma que se recarrega de bala em bala e aí o tempo de recarga dela sobe muito. Essa é a grande desvantagem da Kar98, é uma coisa que é triste, é um rifle muito gostosinho, é um rifle um pouco mais fácil de você utilizar no Warzone. Geralmente, os encontros no Warzone, as batalhas não são tão a longa distância, os snipers a longa distância, eles são até difíceis de serem utilizados, à exceção aí da HDR, que praticamente não tem drop, mas mesmo assim, atingiram um alvo se movendo, a distância a gente sabe que é tenso, a velocidade das balas não ajuda muito, não é nem próximo de uma precisão de sniper da vida real, né? Então, a 400 metros, seria um tiro quase que instantâneo, o sniper acerta a 1km, 1km e 500 em algumas situações aí. Então, a Kar98 fica aí como uma boa arma, tem essa desvantagem grande, o restante da arma eu gosto muito, gosto do peso, gosto do como ela é manuseável, gosto do dano, mas realmente, essa parada de ter que recarregar bala por bala é, pra mim, um deal breaker. SKS. SKS é uma arma que precisa de amor, a gente vai falar um pouco desses rifles de atirador, que tem um pente um pouco maior e uma cadência de tiro um pouco maior no Warzone, porque a gente tá falando de Warzone aqui, mas por quê? A munição de sniper é bastante escassa no Warzone, vale lembrar que a sua reserva de munição de sniper são apenas 40 balas. Se o pente da SKS tem 20 e você vomita essas balas rápido, você fica sem munição rápido. Se você tem outras pessoas no seu esquadrão que também usam rifles de atirador ou de sniper, vai ser difícil eles te droparem essa munição, então você fica faminto por munição usando uma SKS. Independente do como boa ela é em relação a range, a relação a alcance, em relação ao dano, em relação ao dano do headshot, você acaba ficando sem munição pela logística do jogo, então não compensa a SKS pra ela começar a funcionar um pouco no Warzone, a galera vai ter que repensar essa arma aqui. Provavelmente é uma arma um pouco mais pensada pra multiplayer, e no multiplayer competitivo nem sequer usam, né, rifle de atirador, rifle de sniper, então é uma arma completamente esquecida. Crossbowl nem vou falar muito, né, meme do meme, isso aqui é pra você zoar com os amigos, isso aqui é pra você utilizar no aquecimento antes da partida, não tem problema. Drago 9, meu Deus do céu. Entre Crossbowl e Drago 9, às vezes eu penso que eu pegaria o Crossbowl, o Drago 9 é triste demais, é muito triste. É uma das armas mais infelizes que eu usei pra pegar damasco. Como ela é ruim, velho, como ela é ruim, o recuo dela é ruim, a Drago 9 é o suco do lixo, meu Deus do céu. Eu me pergunto se tem alguém que, por vontade própria, escolhe esse rifle e fala assim, Drago 9 é boa demais, porque ela é horrível, é simplesmente horrível. A HDR a gente vai colocar aqui como uma boa arma. Eu usei a HDR durante muito tempo, já fiz vários vídeos falando da X50 em relação à HDR. A HDR, ela não tem nada dentro do jogo, nem fora do jogo, falando sobre a limitação dela, mas a gente sabe que a HDR, ela não responde, a mira dela não é estável o suficiente pra acertar os alvos quando você move a mira rápido. Você tem que segurar a mira no mesmo spot pra ter certeza que ela vai atirar lá. É como se ela tivesse um atrasozinho. Se você tenta dar um quickscope com a HDR, esquece. Se você tenta mover a sua mira relativamente rápido pra acertar um alvo, não precisa ser um quickscope, não precisa ser a curta distância, esquece. Não vai acertar. A mira dela é meio errática. Você erra tiros que era pra acertar, você acerta tiros que era pra errar, ela é muito estranha. A sensação é de estranheza. Que não acontece quando você usa a X-50. Quando você usa a X-50, essa consistência está lá. Você colocando os acessórios que agilizam a puxada de mira dela, fazem com que a X-50 fique bem interessante, mas ainda assim é um rifle pesado, ainda assim é um rifle pra trocas a longa distância. Nem sempre nós temos essas condições de clareza no ambiente, um inimigo sem cover andando no aberto pra você tentar os seus tiros. Você precisa se acostumar com o drop, mas ainda assim é um rifle que, tendo a condição de você ter uma mira mais rápida, de você ter um pouco de agilidade, ele responde melhor. Dá pra acertar os tiros ali que você sentiu que pegou, ele realmente pega. Tá bom? A gente vai falar da carabina MK-2. Não é uma arma meme, mas basicamente é uma arma que você usa quando você encontra no chão. A cadência de tiro não é nada impressionante. Ela tem uma ação de ferrolho legal, né? Que é aquela ação que vem com a manopla do gatilho, você arreda ela pra frente pra bombear a próxima bala até a agulha. É bem interessante essa ação de ferrolho. Mas outra arma que ninguém vai chegar pra você e fala assim, caramba, estou usando a MK-2 porque ela é fabulosa. E entra também a EBR nesse slot Precisa de Amor. A EBR pelo mesmo motivo da SKS. Ela atira bastante rápido, a cadência dela é bastante legal, o dano é bacana. Eu gosto da EBR, só que a escassez da munição de sniper faz com que esse rifle de atirador não seja viável. Você vai vomitar as balas e vai ficar sem bala rapidinho. O que eu gosto da EBR também é a ausência de recuo. Você praticamente consegue usar ela como uma FAL, como um rifle semiautomático de média distância, longa distância. Aí cai naquela questão da nossa querida munição, né? Mas é uma arma que, se tivesse alguns ajustes ali, poderia ser utilizada no Warzone. E aqui representada pela Renet, eu vou colocar a SPR-208, que é a última sniper que foi lançada aí pra dentro do Warzone. Ela veio extremamente forte, com uma velocidade de bala praticamente instantânea, sem drop nenhum, continua sem drop. Mas agora você precisa pensar nos acessórios que você vai colocar. E na última atualização ela sofreu um buff transformando o dano mínimo que ela causa pra 90. Então ela tem um dano melhor do que a K9-8. Tem mais cadência de tiro do que a K9-8. Eu tô falando da K9-8 porque são da mesma categoria, né? Tem um vídeo de análise muito detalhada comparando a SPR-208 com a X-50 e com a K9-8 aí no canal, se vocês quiserem ver. E ela é extremamente consistente nos tiros na cabeça. É um rifle pra acertar na cabeça. Não tem drop até 300, 400 metros. É muito tranquilo de você arrancar aqueles capacetes. E atualmente é o meu sniper de escolha. Novamente falando, não existe um tier god de sniper. O meta do jogo não revolve sobre rifles de sniper, não envolve rifles de sniper, não gira em torno de fuzis de atirador. Infelizmente, gosto bastante de sniper, mas no momento não tem nenhum rifle pra você falar assim, caramba, velho, coloque esse rifle que vai ser sucesso. Beleza? Então seria legal se a Infinity Ward desse uma repaginada, né? Nessas armas aqui que estão no tier de baixo, transformar essas armas em coisas mais interessantes, né? Não tem nenhum problema de dar uma bufadinha de vez em quando numa arma que tá esquecida, ao invés de ficar só nerfando as armas que estão ali em cima, correto? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos seus comentários aí se vocês concordam ou discordam de alguma classificação. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima.